Acelera muito! Não pode acelerar muito! Acelera, acelera muito, devagar! Oi! Oi! E aí? Minha moça e meu moço, tá assistindo aquele canal pra você assistir todo dia no seu almoço? Porque sou eu, mamutinho de verdade nesse canal. Quem sempre que vai almoçar, bota um vídeo no mamutinho congelado. Quem é mamutinho congelado sou eu. O que é mamutinho congelado? Meu canal. Ou seja, qualquer vídeo, tem bastante vídeo, tem mais de mil. Não vai dar desculpa, hein? Se eu não tiver postado no dia, você vai lá e assiste um vídeo antigo. Tem que assistir. Vai almoçar? Coloca um vídeo no mamutinho congelado. Vai, você vai gostar. Eu te prometo. Eu assisto paródias, eu gosto das minhas paródias. Eu mesmo assisto muito minhas paródias. O incrível Mundo de Gumball. De todo o Cartoon Network, meu desenho favorito de lá. O incrível Mundo de Gumball. E hoje chegou o dia de estragar mais um pedacinho da minha infância. Porque vocês amam isso! Vocês amam quando eu estrago minha infância, gente? Hoje a gente vai ver a versão assustadora de Incrível Mundo de Gumball. Eu já fiz de Bob Esponja, já fiz de Peppa Pig, já fiz de Simpsons. E hoje chegou o dia, eu faço uma vítima da minha infância. O incrível Mundo de Gumball vai estragar a minha infância. Vamos lá, lembrando que eu estou reagindo a um canal chamado Tic Tac Draw. Muito obrigado pelo seu vídeo de Tic Tac Draw. Vamos lá, vamos ver esse negócio. Vamos ver, vai chegar um pouco mais... Eita! O que eu fiz? Socorro! É isso. Macho, bora lá, vamos ver como é esse negócio. Vai, incrível Mundo de Gumball, versão assustadora. Play. Hoje voltamos ao universo dos desenhos animados. E vamos falar sobre o episódio perdido e aterrorizante do Incrível Mundo de Gumball. Preparados? Não, 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 não. Não estou preparado, moço, para com isso. Sarah estava tranquilo no sofá de sua casa assistindo Adult Swin. Pera, quem estava? Sarah estava tranquilo no sofá de sua casa assistindo Adult Swin. Sem perceber, era tão tarde que a programação da televisão já iria terminar. Só restariam os comerciais. Nunca havia ficado na frente da televisão até aquela hora, então decidiu ficar até o fim. Curioso! Mas quando pensou que o momento havia chegado, ficou surpreso ao ver que na parte inferior da tela, anunciaram um episódio especial do Incrível Mundo de Gumball, a série favorita de seu irmão. Ficou para assistir e assim que começou, percebeu que algo estava diferente. O quê, meu Deus? O logotipo da série tinha as cores mais apagadas, como opacas, mas o que mais chamou sua atenção foi o título, O Duelo. O Duelo. O capítulo começou... É de uma versão, um episódio terrorístico do Gumball. O que será que vai acontecer nesse episódio? O Gumball, de 12 anos, em um canto da escola. Pera, eu fico falando por cima, eu não entendo o que ele falou, calma. O capítulo começou com o Gumball, de 12 anos, em um canto da escola. Havia pouca luz, mas dava para perceber que estava muito triste, e pelas janelas dava para adivinhar que já era noite, o que era muito estranho. De repente, a cena mudou e ele apareceu em sua casa. O pai de Gumball, Richard, pode ser visto entrando na cozinha totalmente vestido de preto e com um aspecto triste. Todo mundo está triste, o que aconteceu de tão triste? De repente, se jogou no sofá, começando a chorar intensamente. Esse choro foi a única coisa que quebrou o silêncio que reinava no capítulo. Era tudo muito estranho. A série normalmente era muito alegre, mas isso estava sendo perturbador. O que é isso? Richard ainda estava chorando no sofá, quando Sarah pôde ver também sua esposa, Nicole. Ela não estava usando as roupas normais, estava vestida de preto. Se sentou ao lado do marido, tentando confortá-lo, mas ela também parecia triste. Gente, o que aconteceu de tão triste? Eu tô ficando triste junto, tá me dando medo, gente. Lembrando, se você não roda de vídeo de terror, sai desse vídeo. Tem muito vídeo legal aqui, feliz, que você não precisa assistir esse. Depois não vem falar que eu tirei medo, não. Eu tô ficando com medo já eu. O choro daquele homem fez até Sarah se sentir mal. Era muito real. A cena acabou e a ação foi reposicionada na escola. Especificamente na sala do diretor. Os pais de Gumball estavam lá, com suas roupas normais, parecendo preocupados. O diretor informou que seus filhos, Anaís e Darwin, haviam desaparecido. Depois de muitas horas, eles haviam os encontrado na floresta, mortos. Que isso, gente? Que isso, gente? Gente, que isso, gente? Muito pesado. Que isso, gente? Mano, o que tá acontecendo, velho? O diretor deu todos os tipos de detalhes de suas mortes. Os pais ficaram em choque e Sarah se sentiu tentado a desligar a televisão. Estava sendo demais pra ele. Mas a curiosidade levou a melhor. E ele decidiu ficar. A próxima cena era outro flashback. Foi justamente no momento em que os professores alertam a polícia sobre o desaparecimento dos pequenos. Depois de buscar pela escola e não encontrar nada, o episódio mostrou como eles foram pra floresta mais próxima. Eles foram fazer na floresta também. Coisa de filme de terror, Bruno. Filme de terror, do nada. Vai pra floresta fazer o quê? Água e dentro de uma caixa encontraram a cabeça de Anaís. Na mesma caixa havia também uma nota que parecia conduzir a próxima descoberta. Pouco depois foi visto como encontraram o corpo de Darwin, desmembrado e sem os olhos. Que isso, gente? A imagem era absolutamente horrível. Ah, que pesado. Vai se conectar meu vídeo. Além disso, a imagem era muito realista. Eles não pareciam desenhos animados. Bem ao lado dele também encontraram o que estava faltando no corpo de sua irmã. Tinha um enorme buraco na barriga. Como se o estômago tivesse sido arrancado. Gente, que é isso que eu tô assistindo? Eu vou chorar, gente. Repito, se você tem medo, sai desse vídeo. Eu tô quase querendo sair. Só que eu tenho que terminar esse vídeo agora. Que isso, gente? Eu só vou falar isso hoje. Que isso, gente? Como aquela série colorida havia se transformado nisso, Sarah se sentiu tão mal que teve que correr pro banheiro pra vomitar. Eu tô quase correndo também pra vomitar. Tinha acabado de ver que não pensou duas vezes em pesquisar no Google, pra ver se alguma página de filme falava desse episódio. Mas não encontrou nada. Não havia vestígios de O Duelo em nenhuma parte. Já fazia muito tempo que ele se perguntava se mais alguém estava assistindo aquele estranho episódio. Vai ver, era uma alucinação. Nem tava passando nada. Estava enxergando isso. Você agora tá contando isso aí só pra dar medo pra gente. Então, sem pensar muito, chamou seu irmão Larry. Atendeu o telefone bastante irritado. Era muito tarde. Ele tinha acordado. Sarah pediu a ele que colocasse no Cartoon Network pra ver se conseguia ver o mesmo que ele. Seu irmão, apesar da raiva inicial, lhe disse que iria se levantar pra ver. Então esperou enquanto olhava pra televisão. A série já havia voltado do intervalo comercial e agora estava de volta ao escritório do diretor. Perguntou a Larry pelo telefone se ele podia ver o mesmo que ele. Mas pra sua surpresa, seu irmão disse que não via nada. Na sua televisão passava apenas um episódio antigo de Looney Tunes. Que isso? Tá passando aquilo lá só na TVD. Que isso, gente? Então é a TV que tá quebrada. Tá com capiroto no corpo da TV. Tá encapetada a TV. Que isso? Não é televisão mais ainda. Não é televisão. É TV do cão. Sarah ficou chocado. Como isso era possível? Fui tão assustado que correu pra TV pra pressionar o botão de desligar. Apertou os botões com tanta força que não conseguiu desligá-la. E desconectar o dispositivo também não funcionou. Aquele era um pesadelo terrível. Não poderia ser real. Havia se levantado com tanta pressa que seu telefone caiu no chão e seu irmão acabou desligando. Estava sozinho mais uma vez. Mano, que medo, velho. A porta da rua estava trancada com a chave e decidiu se trancar no quarto também. Achou que o mais sensato era chamar a polícia. Aquela situação não era normal e ele estava em perigo. Enquanto isso tudo aconteceu, o episódio continuou. Os pais ainda estavam conversando... Ah, ele chama a polícia? Vai chamar a polícia? Vai falar o quê? Pra polícia? Então tá passando um episódio de um desenho que tá dando medo em mim. É... E agora? A polícia vai dar um tapa na cabeça dele. Não vai chamar a polícia? ...com o diretor. A mãe perguntou sobre o estado de saúde de Gumball. Já que ninguém havia comentado sobre ele. Mas o diretor fez uma careta e disse que achava que Gumball estava em casa. Não tinha aparecido na escola naquele dia. A mãe começou a chorar com o coração partido. Enquanto o pai disse que Gumball havia entrado no ônibus escolar naquela manhã. Haviam observado nele um comportamento estranho, mas não deram importância. Ah, já imagino que ia acontecer, né? Já imagino que ia acontecer. Chamou novamente a polícia. E vasculhou todo o prédio em busca do menino. O encontraram em uma sala de aula, pendurado por uma corda. Com uma faca coberta de sangue ao lado dele. O episódio terminou com a imagem do cadáver de Gumball. Seguido de uma série de créditos estranhos, sem a música principal. Depois que a tela ficou completamente preta, Sarah foi capaz de assistir alguns videoclipes chocantes. Uma pessoa vestida de médico da peste negra. Um gatinho sendo esmagado pelos calcanhares de uma mulher. E por fim, a imagem de uma criança pequena, muito parecida com seu irmão, que levou um tiro de revólver. A pessoa que estava atirando era igual ao seu pai. Naquele momento, Sarah começou a chorar completamente desconsolada. Ao longe, já se escutou... O que eu tô assistindo? Eu tô com medo, velho! O que é isso, mano? Que merda é essa? Que? Estavam as sirenes da polícia. Quando revistaram a casa, quase não encontraram nada que comprovasse o que ele estava dizendo. Mas havia gravado parte do episódio e mostrou aos agentes que agora acreditaram nele. Mas quando estavam lá, mais e mais viaturas da polícia começaram a chegar. Seu irmão mais novo havia desaparecido e seus pais eram os principais suspeitos. Era tudo um pesadelo horrível e parecia que aquela série era uma espécie de premonição. Com o tempo, Sarah seguiu em frente com sua vida e até conseguiu contatar os responsáveis por aquele terrível episódio. Mas eles foram responsáveis apenas por uma parte do episódio. Parece que posteriormente havia sido manipulado. A maioria das pessoas ainda não acreditava no que tinha visto naquela madrugada. Mas ele não deixava de pensar nisso por um único dia de sua vida. O que eu posso comentar sobre isso? Que coisa horrível. Por que que... Eu quero minha mãe.